sociologia, educação e demais áreas afins com recorte filosófico. Agradecemos de imediato o apoio do PPG na figura de seu coordenador, professor doutor Denis Coitinho. Também agradecemos a quase 100 submissões recebidas, das quais 76 foram aprovadas para compartilhar seus resultados parciais. Acreditamos que o espaço como esse são de muita valia no fazer saber acerca da pesquisa financiada com dinheiro público sobre a firme convicção de que a educação em pesquisa e os meios de sua correta realização são uma política não de governo, mas de Estado. Este seminário deseja cumprir essa função, a de estimular o debate e o conhecimento sobre muitos aspectos da pesquisa de cunho e recorte filosófico. Todo seminário será transmitido ao vivo pelos canais de filosofia e ensinos assim também como posteriormente postado no YouTube do departamento, o qual os convido gentilmente a conhecer. Também lembro da alteração no que concerne os resumos expandidos. A comissão organizadora e científica desse evento comunica que um livro será feito a partir dos resumos apresentados aqui. Informamos aos interessados que cada capítulo desse livro deverá ter entre 10 e 20 páginas. O número de capítulos aceitos será avaliado posteriormente pela comissão científica desse evento, bem como a deadline para a submissão será divulgada logo em breve. As apresentações de comunicações terão um tempo total de 20 minutos, dos quais 15 serão dedicados à exposição e 5 para perguntas do público. Dado o alto volume de apresentações, pedimos especial atenção ao tempo. Dejamos a todos e todas um ótimo seminário. Então, feita a apresentação, a primeira estudante a apresentar é a Gabriela de Almeida, da UFJF. Ela vai apresentar como a filosofia e a ciência atingem o absoluto na metafísica da temporalidade de Henri Bergson. Então, a Gabriela já está apta para apresentar? Sim, eu só queria saber se está dando para me ouvir. Estamos te ouvindo. Ok. Quando quiser começar, pode começar. Ok. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a contraposição entre os conceitos de ciência e filosofia e na metafísica da temporalidade do Henri Bergson. Então, para isso, acaba sendo importante entender o contexto geral da metafísica bergsoniana, principalmente pensar em como que o Bergson, que é um filósofo francês do século XIX, principalmente pensar em como que o Bergson entende o que é o tempo. Então, para o Bergson, o tempo tem uma dimensão substancial mesmo, no sentido de que ele cumpre um papel de fundamentação de princípio da realidade, aquilo que a gente chama de princípio metafísico mesmo. Então, todo o conceito de tempo dele permeia toda a obra dele e todos os outros conceitos que circundam. O Bergson tem todo um desenvolvimento desse conceito ao longo das obras dele. Então, desde o ensaio sobre dados imediatos à consciência, matéria e memória, evolução criadora, pensamento imovente, ele vai sofisticando essa concepção e, ao mesmo tempo, criando uma linha argumentativa contínua ao longo dessas obras. E, por isso, o conceito vai se tornando cada vez mais rico e completo ao longo dessas obras. Então, para entender, de fato, a metafísica do Bergson, acaba sendo importante ter esse panorama geral. Bom, então, o Bergson, além da metafísica, ele acaba fazendo, naturalmente, uma epistemologia, um estudo sobre como nós conhecemos a realidade, né? E acaba que esse estudo, ele é a fundamentação, ele é a base ali para o Bergson desenvolver os conceitos de ciência e filosofia dele. Então, por isso, eu vou trazer uma retomada aqui da epistemologia do Bergson. Ele diz que existem duas formas da gente aprender a realidade externa, da gente aprender a matéria, da gente aprender os objetos. Ele diz que uma das formas é a percepção da extensão e outra é a concepção de espaço. Então, ele está querendo dizer que os seres inteligentes e conscientes, eles criam uma maneira específica de lidar com a realidade material, que é a concepção de espaço. Então, ele está dizendo que a concepção de espaço, ela não é inerente à realidade, mas é criada pela nossa inteligência quando a gente conhece as coisas. Então, na verdade, o que ele vai dizer? Que a inteligência trabalha dessa forma, aprendendo, conhecendo. E, naturalmente, o tempo também é apreendido pela nossa inteligência com base nessa concepção de espaço que é criada. O que acontece? Ele vai dizer que essa concepção, ela é a fonte de, por exemplo, dos paradoxos de Zenão, que já são o início ali das acusações de caráter ilusório que é atribuída ao tempo pelo Zenão ali e depois que ele acaba fundando esse problema de como conceber a realidade temporal, as características do tempo, sendo que parece que ele tem essa dimensão espacial, por isso fica difícil de compreender como essas duas essências são compatíveis. Então, basicamente, o Bergson está dizendo que a fonte dos paradoxos de Zenão é entender que existe uma linha geométrica que é subentendida ao tempo. Justamente colocar o tempo, entender os momentos da duração como instantes, como posições de um móvel que está ali em movimento. Então, Bergson vai dizer que justamente essa introdução da ideia de espaço no movimento é que causa esses vários paradoxos e essa ideia de que o tempo seria ilusório. Então, a gente acaba simplificando a trajetória do movimento entendendo que ele é constituído por instantes, e essa é a fonte do problema, que advém do nosso modo de, como ele disse, o modo como a nossa inteligência mesmo trabalha sobre a realidade. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a ciência é a primazia disso, a ciência é o ápice disso, porque a ciência é o império da inteligência. Então, é o nosso intelecto o tempo inteiro procurando constantes na realidade, procurando reduzir a realidade a fórmulas matemáticas. Então, essa forma de apreensão da inteligência vai ser o modo como a ciência trabalha. Então, por causa disso, Bergson vai dizer lá no Pensamento Imovente que ele percebeu que a ideia de tempo escapa à matemática e escapa à ciência. justamente porque a ciência vai trabalhar com o tempo que ele está chamando de tempo abstrato. E aí, ele contrapõe esse tempo abstrato ao tempo real que ele chama, né? O tempo puro e o tempo da vida. Então, é basicamente porque a ciência está sempre buscando aquele aspecto de repetição, de constância. Então, ela está trabalhando com o tempo que é desdobrado e não com o tempo que está em desdobramento, né? Que é o tempo real que o Bergson chama de tempo livre, criativo, imprevisível, enfim, que é sempre a inserção da novidade e é um tempo criativo mesmo. Então, de toda essa teoria deriva o que o Bergson chama de duas formas de conhecer a realidade, duas formas de conhecer a experiência, que é a ciência e a filosofia. Então, na primeira forma, na forma científica de aprender a experiência, a gente está se colocando fora do objeto, descrevendo e analisando o objeto de maneira simbólica. Então, todas as vezes que a inteligência trabalha para aprender a matéria, ela está trabalhando por meio de símbolos, né? Que, geralmente, é o que a gente chama de linguagem. Então, aquilo que a gente diz, por exemplo, né? Aquela frase corrente de que conversar consigo mesmo é, aliás, pensar, né? Pensar é conversar consigo mesmo. É justamente essa ideia de que a gente está simbolizando até mesmo para conhecer interiormente, né? Até mesmo para ter um conhecimento que é puramente interno, né? Puramente mental, digamos. Então, o Beckson vai dizer que a gente está o tempo inteiro usando da linguagem para conseguir desenvolver conhecimentos. Só que a linguagem é uma forma de simbolização. Então, acaba que ele está dizendo que a ciência, quando ela vai de encontro à matéria, ela consegue captar na matéria, né? E no objeto apenas aquilo que é inerte. Apenas aquilo que ela vai conseguir representar simbolicamente por meio da inteligência. O problema disso é que, vai dizer o Beckson, isso não capta o tempo, né? Isso não capta a realidade do objeto em si mesmo. Ele vai dizer, então, que o conhecimento verdadeiro, o conhecimento real, ele só vai ser proporcionado pela filosofia. Mas aí entra um conceito específico do que é dentro do objeto dele, especificamente porque ele diz que isso foi metaprofissional pela filosofia e especificamente pela metafísica. Mas a metafísica que o Beckson está se referindo aqui é uma metafísica da intuição. Então, ele vai dizer que a única forma da gente, de fato, conhecer o objeto na essência dele é justamente tendo um conhecimento imediato daquele objeto, como se a gente pudesse se colocar no interior do objeto e aí a gente conseguiria apreender ele na sua essência temporal, sem qualquer tipo de simbolização, qualquer interferência da inteligência ou da linguagem, etc. Então, ele vai dizer que a metafísica seria um meio de possuir uma realidade absolutamente, justamente porque a filosofia, por meio da metafísica, conseguiria proporcionar esse conhecimento absoluto, que a gente chama que é o conhecimento em si, que é o conhecimento da coisa mesmo. Então, ele vai estar contrapondo aqui uma tentativa de reconstituição do objeto por análise, que é o que a gente faz para conhecer, geralmente. A gente vai sempre descrevendo o objeto por meio de conceitos que representam outras coisas. Então, ele diz que a análise ela é um conhecimento negativo do objeto. Você está descrevendo por coisas que ele não é. É você se inserindo no objeto. por meio da intuição. Então, o objeto nesse sentido, a gente já começa a ver que ele está criticando não só o conhecimento científico, como a própria metafísica tradicional. Por quê? Porque a metafísica tradicional é a metafísica racionalista. Então, por exemplo, todos os grandes sistemas da modernidade, Leibniz, Spinoza, foram todas tentativas de construir uma unidade sistemática de mundo por meio de uma argumentação lógica conceitual. O que o Bergson vai dizer é que não pode abrir, é o ápice da simbolização. Você construir um sistema que é baseado puramente numa argumentação lógica é você tentar descrever a realidade absoluta, a unidade da realidade por meio de uma simbolização de alto grau. Então, o Bergson está dizendo que a metafísica tradicional se deixou conduzir pela inteligência e que a metafísica de fato genuína não pode ser conduzida pela inteligência, ela tem que ser conduzida pela intuição. Então, quando ele vai falar da intuição, de que é intuição, na verdade, ele está mais preocupado em mostrar justamente que a única forma de conhecer absolutamente ela é por meio da intuição. Então, a argumentação dele é mais voltada para isso. Mas, quando ele define a intuição algumas vezes, ele vai dizer que ela é um esforço reflexivo de tensão e concentração. E ele faz questão de distinguir ela de um sentimento ou de um instinto. Porque existem muitas críticas que enfatizam isso, que a intuição seria um instinto ou um sentimento. Então, ele fala basicamente que ela é um esforço reflexivo de tensão e concentração, mas ele não apresenta um método de como, por exemplo, a gente iria fazer para conseguir ter uma intuição. Até porque isso seria uma forma de descrever a intuição simbolicamente, por meio da linguagem. mas ao mesmo tempo uma coisa importante da gente lembrar sobre a intuição acaba sendo que ela não, de fato, ela não tem essa pretensão de descrever o objeto como a gente está acostumado. Então, muitas vezes, as pessoas acusam a intuição de obscuridade. A intuição é uma ideia muito obscura, mas Bergson vai dizer o que a gente entende por ideia clara, por o que é uma ideia clara, é baseado no nosso costume já de descrever a realidade por meio de conceitos. Então, é claro que a gente vai olhar para a intuição como uma ideia obscura, porque a gente está acostumado com uma descrição pela linguagem dos objetos e a gente associa a ideia de clareza a uma ideia que pode ser descrita pela linguagem. Então, Bergson vai dizer que é natural que essas críticas à intuição sejam feitas, enfim, e que ele entende que existe essa dificuldade. E, de qualquer forma, quando a gente fala de atingir o absoluto por meio da intuição, parece que a gente vai ter uma intuição e ela vai ficar restrita a um âmbito autocontemplativo. Então, por exemplo, como que eu vou intuir a realidade por meio de uma intuição que é autocontemplativa? Mas isso acaba sendo explicado numa obra do Bergson que se chama Matéria e Memória e ele se esforça para tentar resolver ali o problema mente-cérebro por meio de uma proposição de uma teoria sobre uma integralidade da realidade por meio do conceito de imagem. Então, existe toda uma teoria ali que defende que toda a realidade tem graus distintos de duração. Então, esse conceito de imagem e movimento, que todas as coisas seriam reduzidas da imagem e movimento, ele vai justificar ali uma maneira e uma possível resposta para como a gente intuindo o nosso eu interior, que é o que a gente tem acesso, a gente conseguiria alcançar toda a realidade nesse sentido de que existe uma integração do todo por meio de graus distintos de duração. E a nossa duração é mais tensa enquanto a duração dos objetos ela é mais rala, mas de qualquer forma existiria para o Bergson mesmo essa harmonia do todo que permitiria a intuição ser de fato um conhecimento absoluto. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para apresentar qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, muito obrigada Gabriela. Eu abro agora para a sessão de perguntas no chat ou presencial se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Gabriela se não ser à vontade. Eu tenho uma pergunta então, na real não é bem uma pergunta é mais um reesclarecimento eu vi que no começo da apresentação tu falaste que o Bergson tinha dito que grande parte do problema do Zenão do paradoxo era pelo problema do espaço-tempo eu sempre achei interessante o paradoxo do Zenão mas eu não consegui pegar muito bem a explicação eu gostaria que se tu pudesse dar uma explicar novamente essa parte como a noção do espaço-tempo consegue explicar o paradoxo do Zenão essa seria meu pedido ok então qual que é a explicação do paradoxo do Zenão é que por exemplo o argumento da flecha acho que são quatro argumentos que o Aristóteles põe na física o argumento da flecha que o Zenão diz que quando uma flecha percorre um determinado espaço ela está sempre por cada espaço ela está percorrendo um período específico e se ela tem que percorrer cada ponto da trajetória ela nunca vai chegar ao destino então existiria um paradoxo do tempo como se fosse uma ilusão a passagem do tempo justamente porque a flecha que é o móvel nesse caso ela nunca conseguiria terminar de percorrer todos os pontos do espaço de tempo até a chegada no ponto até ela chegar lá então Bergson vai dizer que o problema é justamente que se construiu nessa trajetória uma linha geométrica espacial e aí a gente está querendo que em cada ponto que o tempo seja constituído de instantes e que ele precise percorrer todos esses instantes para a flecha conseguir alcançar o ponto final dela e aí o problema que o Bergson vê é que não se pode traçar uma linha espacial e entender o tempo por meio do espaço justamente porque o tempo ele é indivisível então o tempo ele teria essa característica de ser fluido heterogêneo de ter todas as partes altamente conectadas então nesse sentido não seria possível falar de partes justamente porque a divisão ela implicaria um rompimento com a própria passagem do tempo então é basicamente essa ideia assim e ele é bem radical nesse sentido Bergson ele fala que toda tradição entendeu o tempo espacializado e não entendeu que o tempo precisa de uma dimensão essencial como o Aristóteles não colocou o tempo numa dimensão essencial então ele vai dizer que todo o processo da vida mesmo tanto que na evolução criadora ele associa isso a uma teoria biológica ele explica uma teoria em consonância com o darwinismo até enfim ele se situa ali dentro do das teorias da biologia que estão em voga mas basicamente para mostrar que a própria evolução da vida ela só pode ser explicada por meio de uma noção correta do tempo enfim eu acho que é isso não sei se ficou claro não ficou bastante claro agradeço a a resposta a pergunta acho que temos mais dois minutinhos para uma pergunta ali o Gabriel levantou a mão é algo extremamente curto obrigado pela apresentação e a questão é que eu sempre achei o pensamento de Bergson muito interessante principalmente a questão do tempo que ele trata você recomendaria algum livro para começar a ler o Bergson especificamente na questão do tempo seja dele ou de algum especialista então eu acho que quando a gente fala de tentar entender assim se o o autor é melhor lido no original ou se é melhor ler um comentador eu acho que é bom fazer as duas coisas ao mesmo tempo primeiro para você não já ter uma visão enviesada do autor e segundo para você já ter contato com uma obra diretamente com as próprias ideias do autor então eu recomendaria como eu disse o Bergson ele tem um desenvolvimento da teoria cronológica mesmo de acordo com as obras dele que foram publicadas então eu recomendaria começar pelo primeiro que foi a tese de doutorado dele que virou livro depois que é o ensaio sobre os dados imediatos da consciência que é até um livro menor é o menor livro dele e assim ele tem a sua complexidade mas eu acredito que é passível de compreensão para uma pessoa que nunca que nunca leu e é muito interessante porque ele já vai introduzindo as noções básicas dele ali de duração psicológica né e cada uma das obras dele é dedicada para tentar dialogar com o ramo da ciência então ali no início ele está se posicionando contra a psicofísica né justamente tentando já criticar o modo como a ciência estava conduzindo os processos psicológicos e aí ele vai associar a ideia de tempo dele ali a psicologia eu acho que é uma obra boa para começar muito obrigado viu Gabriela então agradeço novamente a Gabriela pela apresentação e pelas respostas graças a Deus